alô saudações bem vindos ao meu canal youtube bem vindos a mais um vídeo de química aqui valdo mario estudante universitário bom subscreve seu canal partilhe deixe ficar seu like assista ao vídeo até o final e porque estamos em período de pandemia lave as mãos e use máscara constantemente e tente seguir outras recomendações de tutela apoia o vídeo deixando ficar seu like e partilhe para que chegue aos demais as quais possam assistir apoia o canal deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo e revisite playlists dos vídeos do canal bom vamos essencial necessariamente para o vídeo nesse caso tem-se álcool etílico tratando com ácido sulfúrico concentrado e fornecendo calor portanto saber o produto da reação necessariamente bom antes de prosseguir importa me recordar se que está vendo o vídeo com que subscreve-se ao canal e se pretende receber notificações das próximas publicações ativa o sino de notificações deixe ficar seu like e partilhe bom retornando ao programa necessariamente salientar neste caso trata-se de uma reação de desidratação ou seja reação de desidratação necessariamente bom vendo possibilidade duas possibilidades com que inclusive forma-se um e que forma-se um éter podendo demonstrar as duas possibilidades porém salientar é como fornecimento de calor então outra possibilidade de representar isso seria CH3 CH2 OH então refere-se ácido sulfúrico concentrado então é que é o mesmo necessariamente porquê porque tendo nesse caso trióxido enxofre tratando trióxido enxofre e ácido sulfúrico então obtenho ácido pirossulfúrico necessariamente e tratando o ácido pirossulfúrico com água necessariamente então terei o ácido sulfúrico diluído então neste caso balançando terei 2 então 4 de género 2 2 4 2 enxofre 8 7 1 8 então 2 4 8 nesse sentido então neste caso terei tratando o ácido 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 sulfúrico concentrado que representada dessa maneira e ácido pirossulfúrico Então, neste caso, tratando o álcool etílogo. Isto é o mesmo, isto é o mesmo, isto é o mesmo, isto é o mesmo, estas três representações correspondem à mesma coisa, portanto, neste sentido, terei, ah, 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 bom, ah, 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 sinceramente, St2. 2 ou 6 então nesse caso dessa forma por fornecendo calor intensivo possibilitará a ruptura da ligação e da forma oportunidade o oxigênio do grupo hidroxila necessariamente então obterei tendo que oportunidade de forma oportunidade o oxigênio do grupo hidroxila então carga formada nesse caso mais então retirando moléculas de água produzindo moléculas de água e inclusive o carbocatidão primário então neste caso contém hidrogênios 3 hidrogênios podendo colocar nesse sentido 2 e 1 hidrogênio então nesse sentido sobra inclusive de forma oportunidade o oxigênio do grupo hidroxila sobra inclusive S2 ou 7 menos pois nesse caso terei é uma molécula que significa número de redução mais 6 mais 2 menos menos então 1 vezes 2 mais 2 vezes 6 ou 2 mais 2 14 então menos 2 vezes 7 menos 14 então igual a zero de somatório então neste caso retirando um indigênio esta carga da espécie menos está nesse então a mesma espécie a forma a retirar o hidrogênio possibilitará a ruptura da ligação em partes iguais então só para formar ligação então e fornecendo um eletrão ao hidrogênio formando um CH2 depois de ligação então ácido perosulfórico e inclusive produz-se água produz-se água produz-se água se representar menos menos água é então o ácido perosulfórico é serve como catalisador no processo então serve o processo catalítico então ou nesse caso a regeneração a regeneração então recuperou o catalisador o ácido perosulfórico então produto de redução é nesse caso eteno e monóxido de hidrogênio o 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 ino o o o o o Como dizia, o produto da reação é necessariamente etano, eteno e água. Então, eteno e águas são mesmas necessariamente. Neste caso, como dizia, recupera o catasador, pois o catasador recupera-se, regenera-se o processo. Considerando a temperatura de 180 graus Celsius. Neste caso, primeira etapa. Segunda etapa, fornecimento de cavalo. Neste caso, tendo a mesma condição, mas, porém, tendo a mesma espécie. Então, tratando com ácido sulfúrico concentrado. Então, a temperatura é de 140 graus Celsius. Neste caso, terei um processo. Tenderei que protonar, inclusive. Tenderei que protonar, a espécie, o composto necessariamente. Tenderei que protonar o hidrogênio do H. Então, CH3, CH2, hidrogênio, hidrogênio, carga reformada positiva para o oxigênio. Então, de seguida, bom, retira-se a molécula de água. Sobre forma de desportionar o oxigênio da água, a carga reformada da molécula de água, retira a molécula de água e, neste caso, produz a molécula de água, como dizia. Então, eu tenho carvocatião primário. Então, de seguida, tratando novamente com álcool secundário. O álcool possui eletrões livres ao oxigênio, possui orbital de baixa energia capaz de formar ligação. Então, formando ligação, ligando-se, tratando com base de levas, nesse sentido. Pois base de levas, a espécie é uma molécula a qual tem a tendência de formar ligações, fornecendo par de eletrões a uma espécie. Então, neste caso, terei CH3, CH2, oxigênio, hidrogênio, CH2, CH3. Então, carga formal, mais, para oxigênio. Agora, no sentido da desprotonação, então, sobra, HS2, oxigênio, H7, menos. Então, aqui o mesmo aplico para o processo, da forma a desprotonar a molécula de água. necessariamente. Então, a presença da espécie, tenderei que desprotonar o oxigênio. Então, portanto, como base de levas, fornecendo eletrões ao hidrogênio. Fornecendo eletrões ao hidrogênio, necessariamente. Portanto, como base de levas, a espécie, tenderei que obter CH3, CH2, oxigênio, CH2, CH3. Porém, mais, H2, S2, O7. E, inclusive, a água que produz-se. Então, mais água. Necessariamente. Então, não esquece, produz-se um hétero. Então, esse é o catasador. Regeneração do catasador. Significa recuperação do catasador. Então, produto de reação. É o hétero e monóxido de hidrogênio. Nesse estiramento. Então, neste caso, a eliminação. O mesmo processo demonstraria a partir do ácido sulfúrico. Ou, inclusive, a solução ocorre do ácido sulfúrico. Tendendo que deixe a oportunidade. Ou seja, a oportunidade. Porque a tendência inicial é a oportunidade. O oxigênio do grupo de hidroxila. Necessariamente. Porém, como a informação ocorre para ácido sulfúrico concentrado. Podendo representar, inclusive, desta maneira. O ácido sulfúrico é o ácido sulfúrico concentrado. Neste caso, para a reação de eliminação. Neste caso, é que tem-se um álcool etílico. Então, o número reduzido de ácidos carbonos. Para a formação de ligação dupla. Será apenas entre ambos os dois carbonos. Agora, sendo mais longo. Então, a substituição seria também. Para a formação de um composto mais estável. Seria, tendo em conta. A substituição do grupo hidroxila. E o hidrogênio do carbono menos hidrogenado. Próximo do grupo hidroxila. Em que retira-se o ligante. Necessariamente. E... Portanto, sem dúvida. Inclusive, vai obter-se um composto estável. Neste sentido. Por esta via. Agora... Ainda no processo de reação de eliminação. Podendo... Representar... Por exemplo... 1... CH3... CH... Ahm... Bom... Podendo ser um álcool... Ahm... Secundário. Podendo ser um álcool secundário. Então... CH2... CH3... Necessariamente. Mais vidro. Já. Então... Tretando com um ácido sulfúrico. Concentrado. Hum... Necessariamente. São produtos... Dereção. Fornecendo calor. Ahm... Meio racional. Então... Ahm... Nesse caso... É... Porque tem-se um carbono... Secundário. Mais... Estável. Hum... Até... Será... De formar-se... Hum... Um... Alceno. Para... Fornecer-se... A reação de eliminação. Necessariamente. Hum... Hum... Retirada... De... OH... Diretamente. Então... É... O processo... CH3... CH... OH... CH2... CH3... Então... Tendo... Ácido... Piro sulfúrico. Que é o mesmo ácido sulfúrico. Concentrado. Necessariamente. Então... Terei... Hum... Reca arpow incidence. Hi-H3... ch3... Hum... C... Retirado de molho de água, do OH... De Deu. H.. E... O hidrogênio... Deu carbono menos hidrogenato. É... E na Me desAlex aqui que ri-teu O... OH. Te... Proximo de carbono... Que ri-teuелей... HI-H... Então... É... necessariamente então 3 ch do qual ligação ch ch3 ch3 mais água pois o hidrogênio a ligação OH formando água estou por duas eleição tem o mesmo processo esse é o mesmo ch3 ch tipo de ligação ch3 mais água necessariamente então podendo inclusive demonstrar mecanismos então mecanismos dessa reação então formará-se o ácido pirosulfurico então tendo ch3 podemos demonstrar-se logo diretamente a ácido pirosulfurico ocorrendo a ruptura da ligação está oportunando o oxigênio então eu tenho ch3 ch ou h h a carga formada ch3 ch3 então nesse sentido sobra ch2 ou 7 menos que é do processo bom desportando aqui a molécula de água o oxigênio ou seja o oxigênio então retirando a molécula de água o que significa produtos de molécula de água inclusive então obtenho ch3 ch1 hidrogênio F4 fx1 e 4 j 0man f de água� então então fr Ter pricing sobre o seu�� fabricamento do oxigênio e o oxigênio Ou seja o direito de água decender o дер então possibilitará a ruptura da ligação em partes iguais então só forma a formar ligação então neste caso o carbono menos hidrogenado próximo daqui como tinha o grupo hidroxila segundo o princípio do Zaytsev então neste caso fornecendo eletrão ou hidrogênio formando CH3 portanto com bases de graus necessariamente então tendo CH dupla ligação CH CH3 então mais H2S2O7 mais água nesse caso é que a torcedor não se eu digo para a geração e eu digo regeneração já sabes é que a torcedor hoje é a única espécie que regenera-se no processo então neste caso forma-se um seno forma-se um seno porém a substituição é mesmo ao carbono menos hidrogenado pelo princípio de Zaytsev na lição de eliminação retira-se o hidrogênio do carbono menos hidrogenado após retirada do ligante sendo que o hidrogênio retirado deve ser vizinho do carbono em que encontra-se ou que tenha sido retirado do ligante ou que tenha sido retirado do ligante é necessariamente então neste caso é mecanismo para ambos os casos é eliminação neste caso a eliminação é 1 todavia é eliminação produtos em este caso é é um alceno 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 nesse caso é buteno 2 hoje a possibilidade de buteno 1 obter-se então que buteno 1 obter-se pode obter-se sim mas será minoritário neste caso é maioritário de buteno 2 é mais estável maioritário com maior rendimento necessariamente bom deixando ficar a ilustração para si se calhar tenha ficado para trás porém é tudo dúvida será perder em respondê-los ah subscreva-se ao canal partilhe dá-se ficar seu like apoia o canal deixarei ficar chapéu no final da descrição do vídeo aqui valdo mario é estudante universitário falo diretamente de noção Mickey para ver aqui é Tchau, tchau.